Olá, Helper! Professor Denis da área com mais um exercício de limites. Agora vamos resolver o exercício de limites com raiz quadrada, certo? Esse limite aqui envolve uma raiz quadrada. Não muda muito dos outros limites, a diferença é que eu tenho que aplicar esse camarada aqui, esse produto notável chamado diferença dos quadrados. O que esse cara quer dizer daqui para lá? Daqui para cá, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer o seguinte, quando eu tenho um número menos outro vezes um número mais o outro, é igual a esse número ao quadrado menos, esse menos é do número que está com sinal negativo aqui, o outro número ao quadrado. Então observe que eu só tenho dois elementos aí, dois números, o número A, que eu vou chamar de primeiro, e o número B, que é o segundo. mirar para o primeiro, ver que é o segundo. Aqui continua o primeiro e aqui continua o segundo. Ok? A menos B, primeiro menos segundo, vezes A mais B, vezes primeiro mais segundo, é igual a primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado. Tá, Denis, e o que isso tem a ver com raiz? O que tem a ver é com o seguinte, se eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, some a raiz. Esse é o nosso objetivo, sumir com a raiz. Tá bom? Então a gente vai sumir com a raiz aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse camarada aqui, ó, eu vou substituir o 7 e olha o que vai acontecer. Vai ficar raiz de 7 mais 2 menos 3 sobre 7 menos 7. Raiz de 7 mais 2 dá 9. Raiz de 9, 3. Então é 3 menos 3 sobre 7 menos 7. Isso dá 0 sobre 0. É um limite indeterminado. E o que eu vou fazer pra resolver ele? Eu vou multiplicar pelo mesmo a raiz, pelo mesmo número, só vai mudar o sinal. Por quê? Porque quando isso acontecer, vai elevar ao quadrado e some a raiz. Ó, limite de x tendendo a 7. Raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela mesma raiz, pelo mesmo número. Eu só vou mudar o sinal de quem está fora da raiz. De quem está fora da raiz. Ok, bacaninha. Só que eu não posso fazer isso só aqui. Porque o meu número era esse. Se eu multiplicar por isso, eu altero o meu número. Por isso, eu tenho que colocar no numerador e no denominador. Puts, agora ferrou. Agora eu não entendi nada mesmo. Agora lascou total. Não, meu querido. Não lascou, não. O que acontece é o seguinte. Quanto que é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. Quanto que é 3 sobre 3? 3 sobre 3 também é 1. Quanto que é a sobre a? Não! Não! Não é a. Também é 1. Qualquer coisa sobre qualquer coisa é 1. Quando eu divido todo esse treco por ele mesmo, vai dar 1. E 1 vezes isso vai dar isso. Eu não estou alterando isso aqui. Eu não estou alterando a minha função. Eu só estou arrumando um jeito diferente de escrevê-la. Certo? Então eu tenho que multiplicar e dividir pela raiz, pelo mesmo número, só muda o sinal de fora. Sempre você vai colocar em cima e embaixo. Continuando. Então vamos aplicar aquela regra. Tem um número. Tem outro número. Sinal negativo. Mesmo número. Mesmo número. Sinal positivo. Então eu posso aplicar esse produto notável, que vai fazer o seguinte. Vai pegar o primeiro e elevar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, some a raiz, certo? Desaparece a raiz. Então vai ficar limite de x tendendo a 7. Toda essa raiz ao quadrado, some a raiz. Vai ficar x mais 2. Menos. Parênteses aqui, olha. Olha um parênteses bacana para não causar problema para a gente aqui. Menos o segundo número ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Menos 9. Nem precisava desse parênteses, tá? Coloquei aqui, mas na verdade ele não precisa. x mais 2 menos 9. Sobre o quê? Sobre todo esse treco aqui. Sobre x menos 7, vezes raiz de x mais 2, mais 3. Aqui precisa do parênteses, tá? Vezes tudo isso. Ok? Beleza. Vamos continuar. Vai ficar limite de x tendendo a 7. x, 2 positivo menos 9, dá menos 7. Sobre, aqui embaixo tem menos 7. Vezes raiz de x mais 2, mais 3. Agora, agora, agora eu vou cortar esse cara com esse cara. E vai ficar limite de x tendendo a 7. 1, porque isso sobre isso dá 1. Qualquer coisa dividida por ele mesmo é 1. sobre raiz de x mais 2, mais 3. Isso é igual a... Agora eu vou substituir 7 em todo lugar que tem a raiz. 1 sobre raiz de 7, mais 2. 7 mais 2, mais 3. Quanto que é 7 mais 2? 7 mais 2 é 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 3 é igual a... 1 sexto. 9, raiz de 9 é 3. 3 mais 3, 6. Entendeu aí? Simples, né? É só eu multiplicar e dividir pela mesma raiz o mesmo número e só muda o sinal de quem está fora da raiz. Curtiu esse vídeo? Compartilhe esse vídeo com seus colegas. Manda aí pro Facebook. Manda aí pra galera no grupo no WhatsApp. E espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.